Ô gente, música do carnaval! O que tá rolando aí? É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela força todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo friseiro Verde no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada Do amor tá fazendo friseiro Verde no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 vem a ver, vem a ver Aê, 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 vem a ver, vem a ver Aê, aê Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela força todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo friseiro Verde no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Vem, desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo friseiro Verde no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha be, minha be Aê, aê Aê, 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 minha be, minha be Aê, 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 aê Aê, 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 minha be, minha be Aê, aê Aê, 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 aê Aê, minha be, minha be Todo mundo vai Todo mundo vai Todo mundo, mundo, mundo vai Musica do que eu tô Que gostoso, viu? Desce uma dó de beijo Este é a minha boca molhada, o amor tá fazendo o que dizer Vete no meu fevereiro, dona do meu coração Este é pra brincar o concreto do chão Desce uma dose de beijo Este é a minha boca molhada, o amor tá fazendo o que dizer